Música Tessiai Sunurai no Soe Fuer Arbiru, ameaça a alteração climática. Timor-Leste ratifica a ONU Convenção Nações Unidas no Protocolo Rua Hanessan, Convenção Quadro Nações Unidas-Nian, com a alteração climática, combate desertificação, diversidade biológica, Convenção Viena, com a proteção da camada ozono. Protocolo queito no Montreal, ato garante de desenvolvimento nacional sustentável, no belo-meu ambiente, onde conserva recurso natural a Sira. E a celebração no mundo mundial ambiente de Inanê, secretário de Estado do Meio Ambiente, Diométrico do Amaral de Carvalho, o suema roto, ato protese no conservo ambiente, para direito ambiente e vida humana, no bestário no ecologicamente equilibrado Hanessan, Hathur, Ona e a Constituição República. O nosso planeta é único, que sustenta o nosso planeta, o ar, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, menos poluição, depende do cidadão de Sira, depende do serano de Sira. O nosso planeta sustenta o nosso planeta, e o nosso planeta sustenta o nosso moro. O nosso planeta sustenta 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 o planeta sustenta o nosso planeta sustenta o 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 planeta Onde o lixo é o óbvio. Onde o lixo é o óbvio. Nós temos a comunidade. Os jornalistas têm um tempo de limpeza de casa. Nós temos um tempo de limpeza que é um tempo. Quando o lixo, é um tempo de limpeza de casa. Quando o lixo, é um tempo de limpeza de casa. São 100 metros por mim. São os plásticos de militares de casa. A causa natural é a exploração desequilibrada, mesmo a destruição. O neve provoca a erosão do bebê e do barra, e também contribui para o ser humano. A causa natural é a exploração desequilibrada, e também contribui para a erosão do bebê e do barra, e também contribui para a erosão do bebê e do barra.